Então será contada por mim, Kau, porque pretendo vencer. Eu não vou deixar que eles nos humilhem mais. Você me ouviu? Nunca mais! Kau. Sopra para sempre em uma prisão de gelo. Saia da minha casa. Isso me lembra de quando eu fui mandado para Kirkcook. Me lembre de contar isso depois. Espartanos, cada respiro que vocês deram até hoje os trouxe a este momento. Cada gota de sangue e suor, cada lágrima, tudo isso os preparou para o que virá agora. Pudê, maldito. Quer que eu faça as minhas regras? Eis a regra número um. Você vai passar o resto da sua vidinha de merda em agonia. Busquei para o telhado e chamar um desses helicópteros. Pode ser contra mim. Ele fez cair Kau City. Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. O quê? Você sobreviveu a tudo o que eu fiz com você para morrer agora, desse jeito? Faça elas voltarem. Faça elas voltarem de novo. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Estou aqui para guiar você, questionador. Todas as perguntas que poderia fazer agora é essa que você escolheu? Cara, fazer a merda, a gente tem que limpar. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei o que, eu sei que dói. Estou rindo, querida. Vamos para casa. A batalha começou. Seu merdinha covarde, botando os outros para fazer esse serviço sujo. Que tipo de homem você é? Estava ocupado causando estragos. Encontrei isto. Indica que uma amostra de cada lorde foi enviada para o hospício Lambert. Entregar a gente não vai resolver a sua vida, você sabe. Você tem problemas que não tem nada a ver com a gente. Quando lutamos lado a lado, temos a chance de protegê-los de muitos golpes. E quem sabe até deles mesmos. Eu sou Rigita Lindholm e serei seu escudo nessa guerra. Não sabe brincar, não desce para o play. Não era bem isso que tínhamos planejado. Será que não é mais fácil só hackear o placar? Põe o que essa vitória irá te colocar de volta no centro das atenções. Há diversas fábricas pela cidade que funcionam basicamente às custas de trabalho infantil. As crianças trabalham por longas horas, já sabem pouco e não podem sequer deixar os arredores das fábricas. Seu sofrimento é terrível. Para mim, apostar corrida contra o barão...